E nós identificamos a presença do vírus em todas as células do testículo, incluindo as células que vão dar origem aos somatozoides e também as células que vão dar origem à produção de hormônios. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com o urologista, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados e também professor da Faculdade de Medicina da USP, o Jorge Halak. A gente falou sobre as pesquisas que mostram que o SARS-CoV-2 pode afetar os testículos, reduzindo hormônios e a qualidade dos espermatozoides. Ou seja, os efeitos pós-Covid-19 podem, sim, afetar a fertilidade masculina. Você quer saber mais? Então, vamos ouvir. Dr. Jorge, um prazer contar com sua presença aqui, sua participação, para falar desse estudo importantíssimo, que pode trazer um alerta também muito importante para muitos homens que estão nos ouvindo, né? Com certeza. Essas nossas investigações e pesquisas com essa doença nova tem surpreendido os cientistas, os médicos e nós também fomos pegos de surpresa pelas novidades, né? De o que ela pode causar em termos de saúde do homem. Verdade. A gente ainda está, digamos assim, né? Aprendendo muito sobre a doença, né, Dr. Jorge? A gente, eu digo vocês também, pesquisadores, médicos e que estão aí estudando, né? Porque é uma doença realmente, ela é muito surpreendente, né? Ela pode nos afetar de formas muito diferentes. E me surpreendeu essa questão, né, do caso dos homens, essa questão da redução dos hormônios e da qualidade dos espermatozoides. Queria que você falasse um pouquinho, Dr. Jorge, como que se chegou a esse resultado? Na verdade, a ciência, ela nunca termina. Uma pergunta puxa a outra. Então, é também uma casa que você está colocando um tijolinho por vez. Na verdade, nós começamos o ano passado com uma observação dos primeiros pacientes que tiveram o SARS-CoV-2 e desenvolveram a doença COVID-19, do sexo masculino. E eu comecei a perceber que uma grande parte deles, em exame de rotina, logo depois de terem sido curados, né, eles tinham uma baixa motilidade dos hematozoides. A mobilidade, ela tem que ser progressiva, como um carro que vai numa pista de mão única em uma velocidade alta ou moderada. Então, você tem os carros que vão a 120 por hora e tem os carros que vão a 80, 90 por hora, mas está indo para frente. Então, o que a gente percebeu é que, você imagina numa autopista com quatro faixas que você pode correr e você pega um carro e ele está andando a 20 por hora. É mais ou menos isso que a gente percebeu logo no começo da pandemia. Isso chamou atenção, porque não havia uma diminuição da quantidade de hematozoides, assim, da motilidade. Aí, nós começamos a estudar os pacientes que foram internados no hospital, mas com coronavírus, SARS-CoV-2, moderado. Ainda sem entrar na UTI, só com oxigênio, tomando um pouquinho de corticoides, eventualmente, mas nada de muito além disso. E nesses pacientes, o exame físico, feito por um neurologista, não identificou nada de normal nos testículos. Porém, no ultrassom com doutor, que é um estudo radiológico, no leito, nós identificamos que aproximadamente 54% dos pacientes tinham alguma alteração no canal que comunica o testículo com os ductos diferentes, que é a região que vai ir para fora para ser ejaculado junto com um líquido que sai da próstata e das vesículas seminais. Então, essa estrutura chama-se epidídima. Ela tem de 5 a 6 metros de comprimento e está comprimida num espaço de 7 centímetros atrás dos testículos. Então, é como se fosse um novelado, como se fosse um macarrão todo retorcido. E aí, nós vimos que existe uma grande inflamação dessa estrutura anatômica que tem uma fisiologia importante para o amadurecimento e para a capacidade de fertilização dos somatozoides no óvulo. Isso foi uma surpresa, porque nós também identificamos de maneira científica dois padrões de lesão desse vírus nessa inflamação no epidídimo que são diferentes da cachumba e de infecções bacterianas que são muito comuns. O indivíduo tem dor no escuro que tem uma infecção bacteriana. Ou porque, por exemplo, quem pratica penetração anal ou que tem uma alteração de forma intestinal, a bactéria pode migrar e se alojar nessa estrutura que protege os testículos de uma infecção mais séria. Então, esse foi o segundo grande evento. Nós começamos a estudar no laboratório, no Instituto Androscience de Ciência, Inovação e Andrologia, que é o laboratório que tem os testes de função espermática dentro da América Latina, que a gente tem todo o rol de investigação da parte metabólica e funcional bioquímica do somatozoide, nós começamos a identificar outras características que justifiquem a baixa motilidade, como um pouquinho a mais de estresse oxidativo e aí vai. E aí, finalmente, nós conduzimos o Departamento de Patologia com a liderança do professor Paulo Saldiva, a professora Marisa Dornicoff, o professor Amaro Duarte, um estudo nos pacientes que faleceram. Então, nesse estudo foi feita uma biópsia minimamente invasiva de vários órgãos que nós também fizemos do testículo. E aí, o que nós descobrimos também foi surpreendente, porque nesses pacientes com coronavírus mais sério, pelo que, lógico, que faleceram, aí sim, nós vimos uma inflamação do testículo, uma rotina, uma orquite. Quando é do epididium em cima, chama epididimite. Quando é do testículo, chama orquite. Então, nós identificamos, além de um processo inflamatório brutal, em aproximadamente setenta e cinco por cento dos pacientes. Então, o paciente com doença mais grave já foi identificado uma orquite do ponto de vista histopatológico, ou seja, em biópsia em lâminas de microscópio. E nós evoluímos na pesquisa com vários marcadores ministroquímicos específicos do vírus para tecido testicular. E nós identificamos a presença do vírus em todas as células do testículo, incluindo as células que vão da origem aos somatozoides, que se chama célula de cetole, e também as células que vão da origem à produção de hormônios. São diversos hormônios, a testosterona só é um deles, né? Ele é um marcador, né? Então, ele é muito fácil de mensurar, apesar que também existe muita... não é uma bala de prata só medir testosterona e não medir o resto. Mas, enfim, ele é um marcador eficiente e nós vimos que numa porcentagem que nós não sabemos ainda qual é a porcentagem de pacientes que é afetada, nós não sabemos quanto tempo isso vai perdurar e qual vai ser a porcentagem de pacientes que vai ter um grau de lesão residual que vai se curar completamente, vai restabelecer a função e qual é o grau de lesão irreversível que vai ficar no testículo. Nós não sabemos isso. É exatamente isso que eu já ia te perguntar. Justamente, se vocês já haviam, depois de tantos meses, se vocês já conseguiam notar algum restabelecimento ali, uma diminuição dessa inflamação e um restabelecimento da normalidade dos espermatozoides? Ainda não, então, né? Não, porque assim, até agora, esse estudo vai ser feito daqui pra frente. Na Faculdade de Medicina tem um grupo chefeado pelo professor Carlos Carvalho. Nós juntamos todas as áreas do conhecimento, então 17 subprojetos vão ser encaminhados na FAPESP. que é o órgão aqui do Estado de São Paulo que financia a pesquisa pra gente estudar 749 pacientes nas diversas áreas do conhecimento científico e médico. E incluir aí também a questão heterossexual e reprodutiva. Então, essa resposta nós vamos ter nos próximos anos. O que a gente sabe até agora que alguns pacientes, então, não posso extrapolar pra população em geral, o que a gente sabe até agora é que uma porcentagem dos pacientes que eu tenho visto oito meses, nove meses depois de uma doença moderada ou até mesmo grave, ainda continuam com grau de alteração da função extremática do SEMIN. E uma porcentagem desses pacientes restabeleceu a função hormonal, mas não no níveis anteriores e também muitos, eu tenho visto só agora, eu não sabia como é que era antes. Então, por isso, nós vamos lá daqui pra frente usar um grupo controle pra poder comparar justamente quem já teve o coronavírus e não tinha exames anteriores. Então, assim, as respostas elas são contundentes, né, nós fizemos aí a, nós já temos uma identificação do mecanismo de lesão que é diferente de outros mecanismos que causam alteração de fertilidade do homem, como o variz no escroto, o uso de maconha que é muito ruim pro testículo, o uso de drogas, crack, cocaína, que é péssimo também, o uso de álcool em altas doses por uso crônico, o próprio tabagismo prolongado tem um efeito menor no indivíduo, mas o efeito nos descendentes é grande, ou seja, então, agnose antidepressivos, outros medicamentos que estão sendo muito utilizados agora, todos eles têm uma função deletéria sobre a função testicular, né, tem um efeito ruim sobre a função testicular geral. Então, esse mecanismo de lesão do Sars-CoV-2 parece que é diferente. Nós vimos também o que eu recomendaria? Em primeiro lugar, é que quem teve a infecção, mesmo que leve a sintomática ou moderada, comece a criar o hábito de procurar um urologista, um urologista para fazer uma avaliação tanto do SEMI, do somatozoide, né, que aí o estamograma, ele não é um teste de fertilidade nem de infertilidade, não atesta fertilidade nem fertilidade, é um teste básico, inicial, necessário, depois ele tem que evoluir para testes de função espermática, como o teste de radicais de oxigênio, a teste de fragmentação de DNA espermático, testes nas intocôndes, são outros tipos de testes que são feitos em um laboratório de endologia mais especializado. Mas eu recomendaria que os homens que tivessem, tivessem a doença, aproveitar esse momento de maneira positiva e procurar fazer um check-up urológico, andrológico. Se não tinham um médico de plantão, agora é uma boa oportunidade para começar a criar o hábito de neurologista, já que a mulher vai no ginecologista de rotina, o homem, então o que a gente quer justamente é cobrir esse vazio que existe no homem desde que ele sai do pediatra e vai eventualmente fazer o toque retal aos 50 anos de idade, 45 anos. Então, esse ato, esse lapso de tempo que pode demorar 30 anos, 3, 4 décadas de diferença, ele não pode ficar desassistido. Então, essa doença trouxe esse alerta e ela tem que ser usada de maneira positiva. E eu fico pensando nos casos assintomáticos e também nos casos em que os sintomas foram mais leves, né? De repente, esses homens estão nesse quadro, se encontram nesse quadro, né? De interferência e na qualidade dos espermatozoides, né? E se encontram nesse quadro de interferência nos hormônios e às vezes nem sabem, né, doutor? Principalmente essa questão hormonal, né? Queria até te perguntar assim, o que que de repente o homem pode estar sentindo achando que é uma outra coisa e que pode ser uma baixa de testosterona ou de outros hormônios? A pergunta sua é muito oportuna. Na verdade, tem falado muito sobre efeitos no sistema nervoso central, do cérebro, depois do coronavírus. Então, a gente sabe que mais ou menos um terço dos pacientes evoluiu com algum grau de alteração ou de perda de memória ou de alteração de aumento do esquecimento e outras questões ligadas ao cérebro, né? O que a gente tem visto é que o sintoma pós-coronavírus, a síndrome pós-covid, que envolve cansaço, falta de atenção, perda de memória, insônia, às vezes irritabilidade, falta de disposição, que são sintomas muito genéricos, são sintomas muito comuns. Então, assim, não só lembrar do sistema nervoso central, do cérebro e outros componentes, mas também lembrar que isso pode ser ocasionado também por uma falta de ação dos hormônios nos tecidos, né? Então, é interessante, aí de novo, vem a resposta que a questão hormonal pode ser um coadjuvante, um cofator nesse quadro clínico que a pessoa não tem com, às vezes, como identificar, porque é nebuloso o diagnóstico, né? O testículo não dói, não tem uma nada que aponte, ele já não tinha o hábito, por exemplo, de fazer autoexame do testículo, que a gente está tentando incidir no Brasil já há mais de uma década, a gente criar o hábito de palpar o próprio testículo, que ele é externo no corpo. Então, o indivíduo cria esse hábito, ele vai saber o tamanho, se os dois testículos são iguais, consistência igual e por aí vai. Esse hábito no Brasil, infelizmente, até agora não foi desenvolvido, mas também é uma boa oportunidade para os indivíduos começarem a fazer autoexame do testículo. Isso é muito fácil, uma vez por mês, cada dois meses, no chuveiro, debaixo do chuveiro quente, ele palpa com as duas mãos, os dois testículos, polo superior, médio e inferior, palpa inteiro, e vê se tem uma dor, um desconforto, alteração de consistência, um nódulo, enfim, qualquer alteração que vale e vale para procurar depois um urologista, um andrologista, que é o médico que tem cuidado, o homem, o urologista e o andrologista. Então, essa é a nossa, nossa colocação. E eu iria mais além, eu iria criar essa doença, ela trouxe muitas novidades, ainda desconhecidas, mas também ela traz uma nova oportunidade para a gente abordar a questão da saúde do homem e trazer mais responsabilidade para cada indivíduo, não só para o indivíduo doente, que o nosso objetivo é fazer prevenção, não é só tratar o homem com doença. Então, seria assim, e isso vale para, não só para os homens que estão no urologinho, mas para os filhos também, para as esposas, para as mães e para as namoradas, porque tem uma estatística mundial que fala que quem leva o homem para o médico em dois terços das vezes ou é a mãe, ou é a esposa, ou é a partida. Verdade, verdade. Então, a mulher tem um papel fundamental em saúde do homem. Ela que vai, olha, vai no médico, tem maquê para você, tem que ir. Então, isso é importante nesse momento que faça essa avaliação. O Brasil tem um plantel de médicos urologistas de excelente qualidade no Brasil inteiro, andrologistas ótimos, qualquer cidade, do Brasil, grande cidade, tem um plantel de médicos de alta categoria. Então, dá para fazer essa avaliação. Eu diria que esse é um passo importante. A Amazônia são, eu mesmo conheço muito bem a Amazônia, eu gosto de pescar, então, eu vou muito para aí, eu conheço vários estados, vários rios, sou apaixonado pela Amazônia. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que tem de, enfim, dar esse passo aí. Tá bom? Ah, doutor Jorge, gostei muito do nosso bate-papo e eu concordo com o que você disse, claro que é um alerta, né, para quem já teve a Covid, lógico que essas pessoas já vão ficar mais, né, os homens aí mais espertos e buscarem fazer esse check-up, como você colocou, mas o alerta concorda, é para todos os homens, né, de repente, ouvindo a gente, não tiveram Covid, mas dá aquele, né, aquela pulguinha, né, atrás da orelha, né, doutor, poxa, vou marcar meu check-up, vou procurar um médico, vou fazer esse teste, apalpar os testículos, né, como o senhor colocou, esse teste simples, né, o autoexame dos testículos, aí ele faz uns dois termogramas, pelo menos dois, com intervalo de 15 dias, faz uma ultrassom com dupla, se for possível, e dose os hormônios básicos, já é um grande passo. Com certeza. Eu fiquei só com uma dúvida, doutor, no caso dos hormônios, porque assim, no caso da questão dos espermatozoides, o senhor explicou que ainda vai haver, né, um estudo com mais de 700 pacientes para saber, não se sabe ainda, né, quando isso se restabelece, se é que se restabelece. E no caso dos hormônios? Isso, a pergunta sua, novamente, foi muito oportuna. Eu, eu tenho dois alertas para fazer. Como ainda nós identificamos o vírus em todas as células do testículo, logo depois do coronavírus, eu não recomendo que as pessoas que não conseguiram ter filho vão fazer reprodução assistida do bebê de proveta. Eu não recomendo. Tem que esperar pelo menos 90 dias ou 190 dias para ver se vai haver um, porque o testículo tem uma capacidade de restauro intrínseca, ou seja, tem uma capacidade de autorrestauração. Então, se a gente nessa fase, logo depois da doença, o paciente for fazer o estamograma, e tiver muito ruim, e falar, tem que fazer o bebê de proveta, eu acho que tem que esperar. Porque isso, a gente não sabe se o vírus está presente nas células, por quanto tempo. Então, isso é uma questão um pouco mais delicada, a gente não tem essa resposta. Então, eu diria que, como o osteomalicomatologia é produzido a cada 90 e poucos dias, esperar 3 meses, 6 meses, não custa nada. E a segunda alerta é o seguinte, o indivíduo que está com hormônio baixo, ele às vezes vai tomar hormônio para repor. Também não é indicado. Porque se você tem um testículo, tomou uma pancada do vírus, você vai colocar hormônio masculino no corpo externo, você vai inibir mais ainda a produção hormonal pelo próprio corpo. O corpo faz a leitura, se já tem, não vou produzir. Então, não alerta. Existem mecanismos que o médico tem disponível para estimular a produção de hormônios pelo próprio corpo, que não é repondo o hormônio. Então, esses são dois alertas, porque de repente ele repõe hormônio extremamente, numa fase que está ainda de arranjo, de restauração, de cicatrização, digamos assim, ele vai demorar mais para voltar a produzir os próprios hormônios. Então, esses são dois alertas que eu achei oportuno na sua pergunta e fica aí o alerta que é a minha opinião pessoal, minha, mas acho que é válida porque ele é baseada nos meus estudos. O ideal, né, doutor, é o acompanhamento de um especialista, né? Também esperar um pouco de tempo para o corpo recuperar e, sabe, dar suporte, boa alimentação, fazer exercício físico, tomar sol, tudo isso que são para dormir bem à noite, são fatores que a pessoa se auto-recupera. Então, assim, eu acho que 90 dias é bom usar, não beber álcool, exagero, procurar não tomar muito medicamento, por exemplo, houve um aumento muito grande de antidepressivo durante a pandemia, eu acho que isso tem que ser voltar para o normal, ou seja, todas essas medidas de cautela e a região amazônica tem uma vantagem em relação ao resto do país. Aí tem, os alimentos são saudáveis, tem menos poluição, você tem mais acesso a peixe, menos carne vermelha, tudo isso são fatores que pensa que não, tem muito sol, tem juízo para tomar sol, enfim, tudo isso ajuda na recuperação, né? Doutor Jorge, olha, eu agradeço muito sua participação aqui conosco, valiosa, muito obrigada pelo alerta e parabéns pelo estudo também, que continua, né, mas que já nos trouxe aí um resultado muito importante, muito obrigada, viu? Eu quero dizer, são vários estudos, é um trabalho em equipe, são pessoas, tanto da divisão de clima e cronológica do HC, quanto do departamento de patologia da faculdade de medicina da USP, quanto do estudo de estudos avançados da USP, quanto do instituto então assim, não é meu mérito, é de uma equipe grande, acho que é importante a gente dizer que, eu acho que os médicos e os cientistas tiveram um papel nessa pandemia, assim, muito heróico, né? Os médicos foram todos para a frente de batalha, então isso aqui é um momento que os médicos têm de glória, pela dedicação e pelo esforço de todos. Verdade, doutor, e a gente tem muito orgulho mesmo, viu? Dos nossos médicos, dos nossos cientistas, das nossas cientistas, nossas médicas também, e eu agradeço muito sua participação, em nome também de toda a sua equipe e todas as pessoas que colaboraram com esses estudos e conte conosco, viu, doutor Jorge, para divulgar aí as próximas descobertas, né? Os próximos achados aí dos estudos, tá bom? Olha, muito obrigado, fiquem com a nossa Amazônia queridíssima aí no coração. A gente que agradece. Um abraço muito grande para você, doutor Jorge. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.